hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o que de fato vai acontecer com o Brasil porque um monte de portal tava falando assim, não, essa empresa não tá fechando não, relaxa, que isso a empresa da Volkswagen fechando no Brasil, não, isso aí é um boato, não, isso não tá acontecendo pois bem, passou 45 dias desde o início do ano e de fato o boato se tornou realidade e eu venho aqui trazer a notícia pra vocês, é óbvio que a Volkswagen não vai colocar a culpa no governo é mais do que óbvio e a alegação da Volkswagen é a escassez de peças no Brasil e principalmente de chip condutores essa é a alegação pra poder fechar as fábricas no Brasil tem que lembrar que a Volkswagen, a grande maioria dos trabalhadores são do sindicato dos metalúrgicos, que é onde começou o Lula então a coisa ali do sindicato é muito forte se você falar que você vai fechar a fábrica porque simplesmente essa gestão que tá no poder ela tá destruindo tudo encarecendo as coisas fazendo com que o cliente não compre tanto carro e ao mesmo tempo tá dificultando a empresa de funcionar no Brasil e que você vai pular fora antes que isso aqui vire uma Venezuela se você der uma declaração dessa o governo vai contrabalancear e vai impor sanções antes de você ir embora levando todo o seu dinheiro então não dá pra você chegar abertamente e falar que o problema é o Lula porque se você fizer, você vai sofrer sanções então o que a fábrica faz? ela coloca a desculpa em qualquer outra coisa quando você eu falo isso pra vocês porque eu já vivenciei isso dentro da empresa quando você quer mandar embora uma pessoa e você sabe que a pessoa não é tão produtiva você não vai chegar na pessoa e vai falar assim ah fulano você tá sendo mandado embora porque você não alcançou a meta porque você não trabalha não você vai chegar na pessoa e falar assim ah a cultura da empresa ela não se adequou a você você é uma excelente pessoa mas o momento que nós estamos passando na empresa momento financeiro infelizmente vão ter cortes então quando você manda uma pessoa embora geralmente você nunca conta o motivo mesmo que o motivo seja óbvio você nunca conta o motivo porque senão essa pessoa ela vai chegar assim no no ministério de trabalho geralmente sempre chega né e vai contar uma historinha lá falando que simplesmente foi mandada embora injustamente e não sei o que então é de consenso comum não contar a verdade cara isso aí é mais do que é óbvio né e aí basicamente olha só aqui a Volkswagen eu só quero deixar isso bem claro pra vocês não é não é uma fábrica que tá fechando tá não é uma fábrica nós estamos falando de três três fábricas na Volkswagen que tá fechando tá são três fábricas no Brasil ao mesmo tempo que está fechando eu tô cantando essa pedra pra vocês porque simplesmente daqui a pouco tempo daqui a mais ou menos aí um ano o que o que o quando o Paulo Guedes num podcast concedendo uma entrevista o Paulo Guedes ele disse uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer ele falou assim ó se o PT entrar no poder se o Lula se tornar presidente do Brasil em seis meses o Brasil vira uma Argentina e em doze meses o Brasil vira uma Venezuela ou seja a Venezuela pra ser o que ela é hoje ela demorou quatorze anos a Argentina pra ser o que ela é hoje ela demorou pelo menos aí uns dez anos então você imagina o seguinte os caras demoraram muito muito pra ser o que eles são hoje o Brasil é apenas um ano isso porque a cultura dos argentinos eu não sei se você sabe mas os argentinos eles são uma colonização de europeus então o povo lá é um povo muito mais estudioso mais culto do que o brasileiro tanto é que eles não comemoram o carnaval como brasileiro e o povo venezuelano a Venezuela era um dos países mais ricos e próspero que existia no mundo principalmente na América Latina era o mais bem desenvolvido então são duas culturas de pessoas que são culturas assim de pessoas que não praticam carnaval principalmente do povo argentino não são tão essa história de de libertinagem de farra de festa de gandaia não é uma coisa convencional ao povo argentino e muito menos ao povo venezuelano então o que acontece o povo o povo de lá eles tinham uma cultura muito forte que favoreceu para que o país não se não transformasse logo de cara num país comunista demorou-se décadas para a coisa acontecer inclusive a Argentina está por um fio agora o Brasil nós temos funk um funk o tempo todo carnaval a gente tem um bando de jovens que a grande maioria dos jovens eles opinam sobre tudo eles entram na internet e opinam sobre tudo opinam sobre política opinam sobre biologia opinam sobre tudo sem entender nada são verdadeiros doutores que simplesmente opinam na internet e de fato só vão a onda só vão a onda não sabem nem o que estão falando então nós todos os os indutos todos os recursos para transformar o Brasil na Venezuela e na Argentina nós já temos um povo fraco submisso soberbo libertinagem para caramba um monte de palhaço de circo no Planalto Central então a gente já tem tudo preparado e Paulo Guedes concedendo uma entrevista a um podcast ele disse o seguinte que em seis meses o Brasil viraria uma Argentina e em doze meses o Brasil viraria uma Venezuela eu achei um pouco acelerada a coisa porque demoraria pelo menos uma década só que aí a gente pensa em como que está sendo o logos operandi da gestão do PT e é exatamente isso exatamente isso arrancar o máximo de dinheiro da população com imposto com dívida sabe o cara o cara que tem dívida não pode dependendo da situação ele vai perder a CNH dele não vai poder sair do país fazer o máximo para arrancar o dinheiro do cara e dificultar o cara de arrumar emprego por quê? porque aí vai gerar uma enorme dependência a população vai ficar submissa tudo que esses caras querem é isso a população vai ficar submissa ao governo e aí o governo vai ficar dando aquelas cestas básicas de miséria ou seja você tem duas pernas você tem a capacidade de caminhar o governo vai lá quebra as suas duas pernas te oferece uma muleta é isso que o governo esse é o grande plano do governo as fábricas que fecharam não foram uma foram três olha só foi e não é suspensão não tá pessoal isso aqui é porque simplesmente eles tiveram que dar férias férias coletivas para as pessoas para poder fechar a fábrica então foi Anchieta São Carlos e São José dos Pinhais três fábricas que simplesmente estão parando parando os caras quando tem sindicato no meio quando tem a ladalinha do governo os caras não chegam e falam nós estamos saindo do Brasil não eles falam assim nós vamos dar uma parada ok nós vamos dar uma parada daqui a pouco a gente vai ver se a gente volta as fábricas vão ser desativadas agora outra coisa a gente vai ver ainda se vai acontecer é tudo uma enrolação é tudo uma enrolação colocar a culpa claro colocar a culpa no ano passado não falar não falar que é o atual presidente mas é basicamente isso por quê? porque lentamente eles vão fechando as fábricas você pode perceber hoje a coisa está falando suspensão daqui a quatro meses cinco meses você vai ver a Volkswagen fora do Brasil simplesmente é devagar é silencioso toda grande empresa ela não vai caçar encrenca com o governo ela não vai querer fazer disputa com o governo então é de consenso comum sair de fininho levar o máximo transferir o máximo de dinheiro possível para fora para contas no exterior longe do domínio do Brasil e simplesmente ir desabilitando devagarzinho dando desculpas porcas desculpas porcas até chegar ao ponto que todas as empresas estarão é fechadas mas vai devagarzinho vai devagarzinho vai tapeando vai empurrando com a barriga para que para que ninguém desconfie porque se for de uma vez simplesmente as pessoas vão assustar então é isso que está fazendo só que aí você eu já noticiei aqui uma porrada de rede de supermercado que já decretou falência se não me falha a memória a Ambev está decretando falência também né é mas a cerveja não pode faltar para o povo né é incrível e basicamente algumas montadoras de carro estão pulando fora do Brasil como a Toyota mesmo algumas fábricas já estão já estão nessa pegada de suspensão também ou seja todo grande tipo de ser grande tipo de serviço no Brasil estão fechando nós vamos ter uma enorme quantidade de pessoas sem trabalho no Brasil é isso que eu estou falando para vocês uma enorme quantidade de pessoas sem trabalho nós vamos ter uma enorme quantidade de inflação uma inflação que você vai pagar 60 reais num pacote de arroz o aluguel vai ser você vai ver o aluguel vai ser 2, 3, 4 mil reais e mesmo assim vai ser igual na Europa a tendência do aluguel é ser igual é na Espanha igual é em Portugal porque a gestão na Espanha e a gestão em Portugal são dois governos comunistas que já estão impregnados no país há mais de 20 anos então o que acontece os caras não alugam para qualquer pessoa e aí a consequência disso é o que uma enorme burocracia para fazer o aluguel preços exorbitantes e vão cada vez mais deixar o povo na miséria cada vez mais deixar o povo na miséria você será forçado a ser vegetariano contra a sua própria vontade e aí um povo vegetariano é um povo fraco que não tem culhão para bater de frente contra o governo e eles vão cativar isso nas pessoas eles vão cativar isso então vão ser poucas empresas que vão estar no Brasil só que aí você tem que colocar o seguinte a maioria do povo brasileiro escuta funk a maioria do povo brasileiro tem o instinto de malandragem a maioria do povo brasileiro é um povo que desperdiça o seu tempo com libertinagem então essas pessoas quando a coisa começar a apertar o que vai acontecer é que boa parte das mulheres vão rodar a bolsinha na rua mas a grande maioria dos homens vão virar malandro e aí nós vamos ter uma explosão de violência no Brasil nos próximos seis meses que vai ser absurdo uma explosão de violência como nunca antes houve e aí a pergunta que eu falo para vocês é será que não vai ser pior do que a segunda guerra mundial porque o Brasil é um dos países mais criminosos do mundo eu não posso falar as palavras aqui porque se eu falar derruba até o vídeo mas a questão que eu digo para vocês é que a coisa no Brasil ela não vai ficar para uma dor e você não vai conseguir tirar fazer impeachment com o presidente do senado praticamente sendo do PT você não vai conseguir fazer impeachment sendo que o STF que aprova é totalmente envergado para a esquerda então simplesmente o máximo que dá para fazer é oposição e essa direita que está no poder agora irmão é uma direita é uma direita de berçário é um povo que não tem malícia a esquerda está no poder há 70 anos desde da época da da ditadura militar quando saiu da ditadura militar quando saiu e foi retomado o poder para a população a partir daquele momento em diante só teve governo de esquerda então os caras estão no poder tem político de esquerda que está no poder há 40 50 anos os caras eles sabem eles sabem como como se manter no poder eles sabem como articular as coisas e essa garotada jovem que está aí os caras não tem malícia meu irmão os caras acham que julgar dentro das quatro linhas vai dar tudo certo igual o que aconteceu com o antigo presidente não é assim que funciona então infelizmente o Brasil vai sofrer as consequências e pode esperar que na próxima assim como nessa não estranho que eu vou dizer assim como nessa eu não posso falar a palavra aqui se elegeu quem está atual hoje como presidente que é o Molusco na próxima vão elegê-lo novamente pode ter certeza como que vão eleger eu prefiro não falar aqui mas vão eleger então o Brasil vai entrar num paradigma muito grande muito grande e tudo isso está correlacionado a destruição e o caos do mundo não adianta você fugir para os Estados Unidos não adianta você fugir para a Europa não adianta cara todos esses outros países estão a uma geração de ser o que o Brasil é você tem que lembrar que o cenário mundial é completa destruição e caos você tem que lembrar da agenda 2023 que foi concluída você tem que lembrar da agenda 2030 agenda 2033 você tem que lembrar que a proposta dos caras é chegar em 2030 com 500 milhões de habitantes se nós temos 9 bilhões de habitantes os caras querem chegar em 2030 com 500 bilhões agora como é que os caras vão fazer isso então meu irmão o que eu estou tentando explicar para cada um de vocês que todos os países estão caminhando para o mesmo lago de fogo todos os países estão caminhando para um cenário catastrófico onde a sociedade vai ser plenamente escravizada não vai ter opinião nós estamos caminhando para realmente o o grande irmão do do George Orwell todo mundo está caminhando para isso desde desde a Suíça que eu considero o melhor país do mundo até o Brasil até a República do Congo se você quiser colocar aí todos estamos caminhando para o mesmo lago de fogo e aí quando o mundo inteiro estiver de joelhos quando o mundo inteiro estiver quebrado estiver tudo quebrado aí eles vão cavucar num sistema financeiro vão cavucar na energia vão cavucar na comida vão quebrar ainda mais a população transformar a população na beira do colapso reduzir drasticamente a população e aqueles que ficarem o que eles vão fazer vai se aparecer um messias salvador vai se aparecer aquele que se assenta no terceiro trono para consertar a coisa o problema que eles mesmos eles mesmos criaram eles mesmos criaram os problemas vai aparecer um que vai consertar o problema e aí o que vai acontecer o mundo inteiro vai fazer aquela famosa aliança para ser governada por esse messias e vai ter sim as cabeças do rei mas vai ser governado por esse messias então basicamente o que eu estou tentando explicar aqui para cada um de vocês é que isso aqui é só um cenário a questão de fechamento de empresas do Brasil ser completamente destruído é um cenário que não tem volta não tem regresso mesmo que você vá para outros países eu vou falar um pouco dos Estados Unidos depois não tem regresso então praticamente é um cenário que está acontecendo com o mundo inteiro o que dá para fazer e todo grande patriarca tem que fazer isso é proteger a sua família é simplesmente escolher regiões e eu estou cansado de falar isso aqui regiões que tenham pelo menos 5 mil habitantes 6 mil 7 mil habitantes cidades pequenas que foram esquecidas pelo governo e dentro das cidades pequenas escolher zonas rurais distritos e nesses distritos regiões rurais não precisa se embocar no fim do mundo você pode morar perto da cidade mas desde que seja uma cidade pequena não pode ser uma cidade com 100 mil habitantes 200 mil habitantes porque aí você não se afastou tanto e a partir desse momento você vai construindo a sua sustentação ali é água que vem de montanha é plantação de milho de feijão de batata criação de coelho peixe galinha é proteção você vai ter que eu não vou poder falar mas você vai ter que usar uns metais de proteção não vou explicar isso aqui você vai ter que ter cachorro e não sei o que e aí você vai você vai criando um QG e o ideal o ideal seria o sistema de mochave de sobrevivência só que a gente a gente tem que se perguntar a gente tem que se perguntar será que as pessoas elas estão preparadas para conviverem em união eu acho que não eu acho que o brasileiro ele é muito egoísta o brasileiro ele não sabe diferenciar aceitar as diferenças do outro qualquer menor variação possível as pessoas elas praticamente já fazem tudo errado então praticamente o brasileiro ele não foi criado para o coletivo o brasileiro desde o ensinamento do Paulo Freire não foi criado para trabalhar em grupo sempre foi criado para ter um tipo de educação sozinha por quê? porque educação sozinha você não vai se reunir com pessoas para derrubar o governo não porque você não é capaz de juntar com mais ninguém então foi-se criado esse tipo esse tipo de ensino que fizesse com que as pessoas não se reunissem em grupo que se tornassem egoístas e de fato é a verdade então a questão de sobrevivência é essa polos polos rurais com pouquíssimas pessoas habitando sobrevivência ao máximo e e você a sua família vai se tornar sua mochave e contar com a presença do criador para você encontrar pretendentes para a sua família porque do contrário cara daqui a daqui a daqui a daqui a quatro, cinco anos o Brasil está todo quebrado vai ter regiões assim que um bandido não vai nem roubar mais carro porque porque a sucata dos carros roubados elas não vão ter mais serventia porque as pessoas não vão ter nem dinheiro para comprar as peças sucateadas então praticamente não vai ter nem mais serventia carro vai chegar um ponto onde no Brasil vão se adotar motos tuk-tuk como carro e a coisa vai só vai só decaindo 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 então enquanto a coisa não se defasa sugiro cada um de vocês que tome decisões sábias e prudentes sobre a sua vida e sobre a sua família porque isso aqui é só a ponta de uma isso aqui é só um degrau de diversos de centenas de milhares de degrau para a chegada numa completa destruição e caos tá então fica aí a dica para cada um de vocês pessoal só um aviso bem rápido para cada um de vocês bem rápido eu vou deixar aqui embaixo o meu o meu eu não posso nem falar a palavra que tudo que hoje em dia tudo é motivo de corte né eu vou deixar um link aqui embaixo que faz referência ao meu trabalho tá porque eu 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 falo lá no aqui embaixo mas não é pauta para esse vídeo de agora tá então eu vou deixar aqui embaixo quem se interessar é só você conferir aí tá bom mas tome cuidado meu irmão três fábricas de quatro da 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 Volkswagen isso não é brincadeira não cara isso é essa coisa é muito séria é muito séria mesmo só mostra que a situação vai piorar tá bom